Não tenho palavras, cara. Não tenho palavras do que aconteceu, mano. Ai, mano. Como é que eu perdi essa massa, mano? Que bosta, velho. Trocou o fone, estou olhando mesmo. Não, troquei. Eu trocou o Das Python. Ele caiu na minha conta dele. Mabei. Três. O cara derrubei dois. Derrubei três. Eu derrubo isso, né? Muita gente, meu Deus! Calma, gente! Calma, gente! Seu papai chegou! O teu papai chegou! Que gostoso! Mostros, mostros, mostros. Quase, o cara da helicóptero! Leila, Leila, Leila! Leila, Leila! Leila, Leila! São três caras aqui, velho. Preciso de ajuda. O avanço, cara. Eu não consigo ter aqui, filho. Não, não. Acabou que tem um lag fora já, velho. Tá muito morto esse cara, olha. Eu dei mais um. Eu dei outro, falta um. Acho que tem mais um cara, paraca. Outro time, velho, que eu deitei aqui. Rilou, rilou! Tem outro time aqui mesmo! Sabia que tinha, velho. Tô correndo. Tem outro time aqui dentro. Tô correndo. Eu tô de boa, tô de boa. Tô seco ainda. Você deu bem um. Derrubado. Tem um cara aqui no quartinho, no quartinho, dois. Vem pra casa. Tá, tô indo ajudar. O quartinho é aí em cima de você? Sim. Tô indo aí. Subi. Não, moleque, vamos! Vamos, vamos, vamos! Descazinha do seu pai! Que gostoso aquele atropelo! Que gostoso! Vou massarem do helicóptero elétrico! Ih, 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 ih. Ai, tem cara em cima, em cima, em cima, na telhada. Tem cara escondido, é. Tem dois em cima. Meu, esse o dia inteiro é em cima, velho. Pai, tu te abraçou com ele? Acabei de desatacar, é meu, viu, paranga? Pode subir. Desatacar ele, pode subir. E tem um embaixo também, tá? Dois, dois embaixo, um de você. Peguei um, peguei um, tirei a cara. Ah, o cara pulou em mim, velho. Tá embaixo, na porta principal. Mal babico. Do outro lado aqui. Eu sinto que eu sou muito vítima nesse jogo, mas acho que é porque eu não sei me posicionar mesmo. Eu sempre levo de lado e morro antes de todo mundo. Ah, então, bem-vindo ao meu time. Sky, tá bom, de lado é bom. Nunca vai ruim de ladinho. Você gosta de lado, mano? Sempre. Tá certo, então. De lado é ruim, mano. Porra. Hihihiiii. Deliça. Uhul. Ele tá em cima, ele tá em cima. Ele tá em cima, ele tá em cima. Nossa, morri. Tô sem arma. Morreu não, morreu não. Tô comigo, tô comigo, relaxa. Toma. Trouxa. Ai, tem mais um aqui, tem mais um aqui em cima. Nossa, me fudimos de um pulo. Tem cara. Me meter. Pega ali, ô. Ô, cara, pega o loot ali. Vou pegar, boa, boa. Me meter. Morre, mano. Pelo amor de Deus, morre, morre, morre. Falece, 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 falece. Falece, desce, tá pra melhor. Que isso, mano. Todo lugar que eu pulei tinha um cara, mano. Sou só longe da guarda, cara. Relaxa. Eu já viajei no teu vestido. Só você não sabe. Vou ter que sentar no story hoje. Que isso, mano. Pera, pera, pera aí. Como assim? Você tá assistindo a gameplay e não deixou o like ainda? Ele é louco. Você é louco. Deixa o likezão, mano. Que que custa? De graça. Ainda se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Beleza? Curta o resto da gameplay, mano. Tamo junto. Pode dar tapa na minha cara, esse caralho. Eu gosto. Beleza. Imagina o story, eu te olhando assim, ó. Meu Deus do céu. Ai, mano. Tô passando mal. Ô, caralho. Me jogaram longe pra caralho. O parangue deve estar se contorcendo. O parangue é muito hétero. Ele não faz essas coisinhas não? Essas amizades aí? Ele não gosta de brotheragem, não. Brotheragem? Não, né? É foda. Vai se criando um clima horreio! Vai se criando um cis! Nãez! Pega a banda. não tá em cima esse time eu marquei o ponto bateram o chifrinho foi eles estão em cima não deve estar, eu marquei o ponto pra ver se ela cair meta, é legal, é uma boa mano, eu to gostando dela não gosto da mp40, ixi, tá cara stun aqui já purei, já purei ai tem cara aqui, tem cara aqui não, 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 tem cara aqui mesmo peguei isso todo finalizou esse cara deu bem um boa tem um em cima aí que tá morto nem isso, não vamos não, não, arco e flecha arco e flecha não, ela ficou gostosinha agora vou lá fazer o que ninguém faz por mim o que, ser humilde é, com a faranguinha vai deixar ele falar assim contigo meu pai, ele pode ai, 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 tá eu morri na loja com bronze eu morri, mano nossa, mas faltou muito pouco pra mim desmembrar ali, velho tem dois filmes aqui comigo, mano não me viram ainda ai, foi, agora me viram não viram não, mano, relaxa esse tiro aí é só boas-vindas que legal, foi isso agora não foi não, mano não, na moral, foi muito bom não, não foi, mano nossa senhora, quanta gente bangada, estou ali cara, que bang foi essa, meu irmão meu Deus, maravilhosa maravilhosa essa bang meu Deus curtiu, papai? eu curti tanto que eu enfiei a ela no rabo ai, que devido tem mais cara ali em cima ali, ó mano, eu não achei uma mochila eu não achei foram dois a bangzana foi bom, né boa, maria morreu tudo eu não vou pedir dinheiro deixa eu só... solta mais um pontinho vou soltar soltei dropei o resto aqui, mano quatro conto aí, ó boa, cocodinho e aí, jardim, só de boa ô, valeu, mano mano, esse cara tava na merda cadê uns dois tiros aí testa aqui, ó essa arma aqui, Stony vê se ficou boa vamos foi ah, tá ii, tem cara de gosto não tem empunhadura ela coloquei o cabo último cabo vou fazer esse teste, meu boa noite, aberturzinha eu usava ela assim antes só que eu não lembrava soltei o inimigo não, se eu puder cair, mano onde, Mara? onde, Mara? não, não há nenhum cara que eu atirei e caiu talvez não seja tão boa assim não é nem na casa, hein não é nem na casa, hein só era o novo tem mais um na sua esquerda na ruazinha, atrás de você atrás de você, Stony já vem, já vem nossa, que caldo seu parceiro porra pra caralho eu ia tomar as costas não ia, eu acho que ia não, se eu dei dano nesses caras esses caras não caiu foi inacreditável cara que matou a Mara foi embora com um de vida ah, velho, isso aí foi difícil daí porque começaram a atirar foi no momento que eu tava posicionando aí eu fiquei abertaralha abertaralha não tem dinheiro pra comprar ela, mano dropa o dinheiro aqui na loja nem vi o crocodilinho não tá indo pra mim é bonitinho vai me dar um rodidinho um dentinho pequenininho pequenininho trocou de linha nossa, quase comprei um Vant ovo o puro impulso que arma são essas? são DMW aí eu vou lá atrás nossa, nossa tudo aqui em cima aqui, ó onde, onde, onde? a direita, mano tá fudido o parangueta sozinho, velho tá chegando, parangueta calma consegui segurar um pouquinho já vi um derrubei um derrubado dois derrubado avançando agora boa os dois que eu derrubei eu acho que estão caídos ainda já viu o cara dando a volta sem colher de paranguinha corto boa, meu parceiro só você não sabe vou ir lá no galpão com meu carro fica aí para, para, para bora nossa, agora posso falar legal vambora espirrei hoje na garganta aqui tá legal pra comprar uma maravilha tá 4K, 8K 4K olha o cara na direita mirando nós vai na frente vai na frente vai na frente vai na frente tem maldade é, os caras estão de maldade aqui vou quebrar eles no meio maldade vai lá eu vou matar eles eu vou matar eles derrubado 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 do outro lado caiu meu cu do meu saco do outro lado por aí dentro do galpão do outro lado não sei onde tá do sniper do outro lado mesmo lá de fora lá de fora lá de fora o cara não importa mais lado de fora meu tá aqui ó peixe de azul vara aquela porra ele tá embaixo ele tá embaixo não vara não vara mano que bosta vixi o negócio tô no nele tô no nele tá aqui pode ir pode ir o barra a área vindo deve ter um cara ainda tem mais um cara aí mesmo tem um cara aí sim ele tá do lado de fora mano certeza que ele tá vivo tá aqui tá aqui tá aqui derrubado boa boa tem um cara de munição vocês querem? não quero achei achei valeu passa na lojinha ali compra um e um no céu passa na lojinha tira a minha calcinha que STMG é essa? é a PPSH do Vanguarda Vanguarda PPSH PPSH vou comprar o Torres e dropar o resto comprei um Vant pega outro Vant tem no chão aí tá no chão aí pega os caras de trás pra ver se não deixar os bagulho no chão isso seus desgraçados deixa o bagulho no chão mesmo e deixou aqui filha judum as filiadeiras ai meu Deus caralho eu sou muito olha aí você não perdi essa cozinha também que gostoso vem paroga vem claro que você não olha o cara ali olha o cara ali me deixa uma estou ruim foi mal caiu nada aqui não é brincadeira ele está no segundo andar ele está no segundo andar esse vagabundinho o cara é cedo o carro primeiro andar primeiro andar um cara desceu do carro aqui pô mano eu deixei ele na merda aqui estou ali está se restando estou aqui estou aqui estou aqui boa monstro como é que você matou ele ele te matou por isso é incendiário porque ficou pegando foguinho eu fiquei pegando foguinho olha no cu olha o Vant para ajudar vocês chegando outro time caralho caralho cagaram para o meu Vant não meu amor maravilhoso obrigado por ser um Vant não quero mais não vamos pegar os caras aqui eu e você está duro está duro está duro Mara isso aqui é de baixo nossa o cara está descendo rapidinho acho que ele nem sabe onde está aqui está ali em cima finaliza ele Mara tem um lá na frente não consegui finalizar não você colete você colete você colete lá na frente agora tem um cara desse que era te olhando também ataque ataque em mim os amigos estão descendo estou mirando para você estou olhando não vejo ninguém não vejo ninguém não vejo ninguém não vejo ninguém relaxa tinha dois roubei o da direita está meio longinho o da direita está mais em cima está mais em cima está mais em cima está ruxando vem aqui atrás dessa pedra está da pedrona aqui na minha frente está aqui não sei cadê o outro é uma Rose é aí mesmo está lá é o cara da brininha que ele está roubaram a minha filma me mataram cuidado com o sniper ali marca azul azul marquei é daqui é daqui tá bom nossa vara tudo olha o cara roxando aqui tudo do lado peguei olha lá é o stolen é o stolen vou pegar um ataque aéreo e vou tacar lá só que vara toda mesmo o cara segue me atirando nem em cima nem em cima também meu deus estão brigando aqui mara eu dou um ataque aéreo lá vou dar inimigo aqui do nosso lado derrubei dois lá na explosão só finalizar sem estilo de paranga um costa paranga tomei costa nada o cara caiu exatamente a rose exatamente a rose onde que é na merda na merda marcada ali ah eu vi ele foi pro negativo pode rushar que eu tô tacando a takaéreo aí eu derrubei dois aí dentro viu derrubei de novo derrubei de novo paranga eu tô indo nessa rose aqui que tu marcou o que é isso foi eu que joguei aham a gente nem correu não aqui comigo que isso ele me matou no soco socorro meu deus do céu estou olhando ô mara você tava olhando não ô ô ô ô você tá olhando o que aí meu deus do céu não ô mara na loja na loja aqui na minha frente silêncio já me ajuda pra caralho eu tô muito dead mano na frente da loja aí que eu morri eu levei da casa pra caralho qual casa? é da casa não é de cima da montanha é da montanha me compra ô Caio dá pra comprar vou tentar vou tentar obrigada very good very nice você tem que vir para lá relaxa nossa tem sniper cuidado ai mas tem muito sniper eu tô de self relaxa deu bem um se alguém puder me clicar aqui eu agradeço deu bem outro foda-se ficou que tá ali em cima olhando pra esquerda deu bem deu bem outro tá aqui ó é no roxo 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 família o que é isso? o tiro não pega roxo 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 maravilha é nóis contra dois roxo tá de sacanagem aí hein roxo 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 e aí é e aí 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 eles estão aqui no esse momento muito aqui comigo vem se morreu igual assim como estou indo agora e a morrer não é assim É um cara Mantel meu Deus Não tenho palavras, cara Não tenho palavras do que aconteceu, mano Mano, caiu o Discord e o jogo Do nada Ai, mano, como é que eu perdi essa massa, mano Que bosta, véi Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos E também ativa o sininho até o talo Pra você receber a notificação assim Que sair o vídeo no canal E uma coisa muito importante, o Monstrão procurou de plataforma de streaming Então pra muita gente que talvez não esteja sabendo Estou fazendo live no Facebook Então é fb.gg.store.br Beleza? Beijo do Monstro E fui!